A Champanhar, sua Chevrolet aqui do Prado Velho, tá esperando por você de braços abertos agora nesse período do Natal, ano novo, pra você comprar um carro novo, claro, com condições mais que especiais, né Pajoli? Verdade, amigo Shop Tour, a Chevrolet está de feirão de fábrica e nós da Champanhar temos um lote especial pra atender você. Imagine só, esse Corsa Zerinho que logo na sua garagem, hein? Olha, feirão de fábrica, gente, olha só, o Corsa Zerinho, conta um pouquinho dele, qual a motorização dele? Esse carro é o melhor custo-benefício da categoria, motor 1.4, com 105 cavalos de potência e vem de série com direção hidráulica, vidro, trava e alarme. Por apenas R$ 29.990. Gente, se prestou atenção, direção, vidro e trava por R$ 29.990, imperdível, né? Eu tenho certeza que você vem correndo, aproveitável e fazendo um test drive premiado, traz o teu semi novo que vocês vão avaliar bem, né Pajoli? Nós garantimos a melhor avaliação de mercado, melhores taxas, vem aqui na Champanhar, me procure, me chame na mesa que nós faremos o melhor negócio pra você. Ó, tenho certeza disso, Feirão de Fábrica, aqui na Champanhar do Prado Velho, endereço? Avenida Salgado Filho 580 e no telefone 3330 1800. Champanhar, a sua Chevrolet do Prado Velho. Vem pra cá, mil shop tour. Vem pra cá, mil shop tour. Vem pra cá, mil shop tour.